Meus amigos e amigas de Maragujip, estou convidando a todos vocês para participarem do ato de filiação ao meu partido, ao PSB, o Partido Socialista Brasileiro, do meu amigo de Gal, é um companheiro que eu quero estar apresentando para vocês e dizendo que Maragujip precisa de uma pessoa que realmente tenha compromisso com essa cidade, o Maragujipano, onde pensa todos os dias em Maragujip e já não aguenta mais de ver o sofrimento da nossa população com uma administração desastrosa da atual gestão, onde o povo perdeu o direito de caminhar e de se expressar dentro do município porque o que tem hoje é uma ditadura, é exemplo do que está acontecendo com os servidores públicos do município com seus direitos, está desrespeitado e a gente percebe, é só observar que hoje tem vários trabalhadores da prefeitura fazendo essa pavimentação no comércio de Maragujip e sem nenhum tipo de fardamento, descalço, de camiseta, sem capacete, sem luvas, então isso também é um desrespeito às NRs, a norma regulamentadora e que diz que os trabalhadores para laborar, ele tem que ter seus EPIs. Então, não só por isso, mas por outras situações de total desrespeito aos Maragujipano, mas Maragujipano é que o PSB está aqui apresentando para vocês nesse ato de filiação que acontecerá neste sábado, dia 26, às 17h, na Vovó do Mangue, ali no Clube Social de Maragujip, esse ato de filiação onde nós estaremos lançando aqui a pré-candidatura desse companheiro de Gal que tanto gosta de Maragujip e tanto respeita Maragujip. E quero estar com vocês nesse evento para dar um abraço a cada um de vocês e dizer que eu, da Gazo, presidente exercício do Sintepave, estarei junto com vocês a todo momento e quero ter um prefeito que dialogue com a sociedade, um prefeito que faça um plano de governo a partir do povo e não enfiar garganta abaixo o plano de governo, mas sim ouvir o povo primeiro quais são as prioridades do município para daqui então a gente faça uma administração participativa onde o povo se sinta parte desse contexto. Então é isso que eu quero estar nesse dia de sábado, dia 26, estar exatamente a gente junto e decidindo o rumo de Maragujip, porque da forma que está, não pode ficar. Eu quero ver é Maragujip sorrindo, é Maragujip assim alegre, é voltar aquela alegria que nós tínhamos no município e que perdemos. Hoje nós olhamos para a fisionomia de cada um, cidadão, cidadã, isso seja da juventude, seja da turma da maioridade, seja quem for, mas quando você olha, você vê a tristeza estampada no rosto de cada um e a gente precisa voltar àquela alegria, voltar às nossas festas culturais de Maragujip, que a gente já tem. Maragujip estava para o mundo, hoje Maragujip se fecha, tá? E o mundo precisa voltar a saber que Maragujip tem cultura, que Maragujip tem povo, que Maragujip gosta da religião católica, que Maragujip gosta da religião evangélica, que Maragujip gosta também do candomblé, que Maragujip é ecléfico, que Maragujip tem um povo alegre. Precisamos colocar de novo o sorriso estampado no povo maragujipano, que há muito tempo a gente só vê, tá certo? Essa tristeza e precisamos juntos, mas vamos juntos. Vamos caminhar, vamos eleger o companheiro de galo para a gente ter o Maragujip feliz.